Boa tarde, eu sou Anderson Carlos Gonçalves, presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Paranaense de Futebol. Essa audiência pública acontece em conformidade com as leis federais. A seleção dos árbitros foi definida levando em consideração as fases da competição, a importância e grau de complexidade de cada partida, com base na qualificação, condicionamento físico e fase pela qual passa o árbitro e assistente. Vamos à designação dos árbitros que atuarão nas partidas da sexta rodada do Campeonato Paranaense da 2ª Divisão. Uma boa sorte aos árbitros designados. Uma boa tarde.